Salve, salve família! Beleza, aqui é o DROID! Estou dando para vocês mais um vídeo no canal, rapaziada! Estamos aqui, bora lá! Mais um vídeo de Dragon Ball do Roblox! E hoje estamos aqui novamente com o Miguel! Oi! Bora partir aqui para mais uma jogatina, lembrando que o Miguel é meu filho! Bora partir para uma jogatina aqui, moleque, para a gente desenrolar aqui! E ele está me ensinando a jogar o Roblox aqui, essas paradas de Dragon Ball! Atreado que eu não manjo, né mano? Vocês estão ligados! Mas vamos que vamos aqui, fazer essa parada! Olha, os caras já estão todos doidos ali, mano! Lembrando, família, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like, compartilhar o vídeo, seja membro e vamos que vamos, família! Calma aí, que eu vou em um lugar onde não tem muita gente! Olha lá, olha lá quem está lá! Um macaco gigante! É o Osaru! Você pode virar! Deixa eu fazer um SS aqui! É só escrever que transforma? É só escrever SSJ, está aí, está aí, está aí, está aí, está aí, está aí! Sete, tem um sete! Uau! Está aí, está aí, está aí, está aí, está aí! Ué, mas... Ué? Mas, não troca a roupa? Não! Vem aqui! Vem aqui! Corre, quem está aqui atrás de mim? Vem aqui, vem aqui! Vem aqui, olha, onde estou indo, aqui, olha! Não sei onde você está indo! Estou aqui voando, olha! Voando! Estou aqui, estou voando aqui! Oi! Para você! Cam... Como é que eu vou me errar? Aqui, olha, aperta aqui, olha! Aqui, olha! Ah! Ué, já foi? Sim! Vai, vem aqui! Xiii! Isso aqui não está muito legal, não, hein! Vem aqui! Vou voar! Vem aqui! É, como que... Ué? Vem aqui! Como que voa? Aperta duas vezes também! Apertei, não vai, olha! Um, dois, aí! Ah, você está voando sim, olha! Está voando! Estou não, não é correndo, olha! Pede duas vezes! Olha aqui! Olha aqui! O que eu estou fazendo? Subindo! Ih, está bugado! Eu tenho que rejeitar! Sabe? Tem um bug, sabe por quê? Sim! A gente vai entrar os garotos! Olha lá quantos poderes lá o pessoal está dando! Nossa, tudo colorido aqui de cima! Tudo colorido, família! Olha lá, mano! Que isso, meu parceiro! O que é isso aqui, olha! O combate! O que é combate? Vem aqui! O que é combate? Cadê você? Vem aqui! É, combate! Ki-blast! O que é Ki-blast? Ah, ele vai jogando os poderes lá embaixo, olha! Vem aqui! Pai, vem aqui! É que o cara careca aqui! O que é que? Eu vou aqui lá no... Eu vou no rindo aqui, olha! Reventa! Reventa! Não, eu vou aqui na arena! Pronto! Nossa, eu caí! Caí de cara no chão! Correna! A arena de só, você tá? É! Põe aí! O que é esse charge aqui? Ah! Opa! Vem aqui! Olha aqui! Olha aqui! Correna! Correna! O que? O que é que eu vi? Quer ver? Nossa, você não comparei a essa música, não? Oi! Virou o Zaru! Oi, virou o Zaru, pai! Não, parou a música! Virou o Zaru! Como que faz? Ó! A... A-P-E! A-P-E! Calma! A-P-E! Tem que transformar primeiro! Transformar no quê? Ó! Aperta aqui, ó! Ó! Assim, ó! Faz o off, assim, ó! Olha lá, eu transformei já, ó! Iiii! Iiii! Tem que ficar com a aura! Não é pra ficar com a aura! Não, mas tem que ficar, porque é o poder! Cadê? Olha aí, olha aí, vê se consegue ver eu! Eu tô vendo já! Olha lá, minha camiseta! A-P-P-I! Eu tô maior que você! Não! Ué! Mas eu tô dando tamanho! Ué! Como que desligar? Como que desliga o... O quê? É! Faz o off! Ó! Faz assim, ó! Off! Dá off! Então, vamos dar um off aqui, né? O... O... F... F... Que é o... Pronto! Parou? Parou! Aí! Aí! Sabe? Você pode transformar? Você pode transformar de a aura ou de... Tem que revertar! É! Ai, quem me atacou aqui! Eu vou... Me morrer de jeito nenhum! Quem foi que atacou? Ih, o cara me matou! Como que... Como que ataca? Cadê aí? Não sei! Vem aqui! O cara me matou aqui! Como que ataca? Como que eu... Golpear ele? Vem aqui! Tô aqui, ó! Eu tô lá na arena, Miguel! Como que eu vou golpear ele? Pera aí! Pera aí! Deixa eu tirar o cabelo meu! Tem que tirar o cabelo! Vem aqui! 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 Oi, pai! Opa, soca! É aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Tô apertando! Mas quando você vira o... 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 Não dá pra bater! Ah, dá sim! Pai! Que? Ficou olhando pra mim! Me bate! Tô me batendo aqui! Não tem como! Como que eu destransformo? Tem que dar off! Na verdade, tem que resetar! Reset! Tem que reset em você! Ué, mas deveria ter como sair dele! Vai ser... Vem aqui! Como que vai botar? Não dá reset! Não dá não! Não dá um off pra ver! Não dá! Ah, é off mesmo, ó lá! Daí ele desliga! E volta o pequenininho! Pai! O quê? Você me resetou também! Quem matou? Pai! Vamos voar! Você não segue! Nossa! Bugou! Minhas pernas ficam presas lá debaixo! Pai, vem aqui! Vem! Ficou na hora! Ficou na hora bem pra mim! Cadê? Eu tô aqui, ó! Em trás da árvore! Corando! Ah! Instinto superior! Vem aqui! Vem aqui! Me segue aqui! Ó! Vem aqui, ó! Bora, família! Lembrando de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações! Ixi, ó! Os caras têm... Tem asa aqui! Ó! Aqui tem roupa! Tem roupa de saia de aqui, ó! Pode pegar qualquer roupa! Vem aqui, ó! Tem mais pra frente! Ó! Tem roupa! Precura uma roupa pra você! Vou pegar uma roupa aqui pra mim! Vou escolher essa daqui! Pegar o sininho superior! Ih! Morri! Me mataram! Ih! Me eliminaram! Não deixaram eu pegar! É pra você virar sininho superior! Sabe como que vira sininho superior? M! 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 U! I! Aham! Vou pegar essa roupa aqui, ó! Como que faz? É só apertar aqui, ó! Embaixo! Embaixo! Embaixo da onde? Embaixo do nome, linda! Aí! Você pegou! Você é trocador de orgulho! O que é isso? Trocador de orgulho! Que eu diram! Pai! Agora eu vou me transformar! Vou fazer um merchan aqui do meu canal, vou pedir pro pessoal se inscrever, quer ver? Olha, eu dei o off! Vamos ver se vai dar pra fazer um merchan aqui, ó! Se inscreve no meu canal! Ag! Ag! Gamer Droid! Vamos ver se dá pra fazer uma propaganda aqui! Oi! Aqui atrás! Olha a propaganda! Fiz a propaganda aqui, ó! Propaganda! 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 Família Propaganda ao vivo! É aqui pra trás! O que eu procurou é 3! É? Ó! M! U! I! 3! É! Vamos fazer aqui, então! Primeiro... Não! Pode dar o off mesmo! Não! O que? Faz assim mesmo! Faz assim mesmo! Faz cada hora! Faz cada... É o 3! É o 3! Mas não tem 5? Não! Tem 4! Acho que eu procurou 4! Claro! 4! Também dá pra virar 4! Aê! Não tem uma transformação! Nossa! É isso, cara! Eu tô brilhando! Não tem uma transformação que ainda tem! Quer saber? Como que dá pra me errar me errar? Aperte no... Aí! Aí! Aperte na tela! Aí! Demora um pouquinho! Nossa! Demora uma eternidade! Porque até agora nada! Você não tá vendo nada, né? O meu não saiu! Olha aqui! Não! Vem aqui pra perto! Eu tô perto! Você que correu! Vem aqui pra perto! Eu tô aqui! Eu tô aqui com o caiu quem! É o algum caiu quem fez dentro amamentado! Um blu! Pai! Pai, a gente pode fazer isso pra procedinho! Quer misturar? Como que mistura? Ó! É só... Só desistar se ele sabe! 2, 3, 4... 5... 5... 6, 7, 8, 9, 10! Ah, não! É muita coisa! Pai! Demora! Vamos ver se a gente pegou o... Barracão gigante! Que barracão gigante! Que barracão gigante! Que barracão gigante! Ele aqui apareceu! Eu vou dar o... Final Flair! É... Ah! 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 Destruí ele! Já está? É mais forte! Vem aqui! Vem aqui! Olha os percetinhos 10! Destruí ele! Olha os percetinhos 10! Percetinhos 10! É! Cabelo branco! Homem que é maligno! Ah! Ah! Vamos no carro! Não sai de maligno Não sai de maligno Vem só comigo Vem aqui Vem aqui Vem aqui pra baixo Não Aqui Eu senti maligno aí Vem aqui Não tô fácil de lotar Dá um soco nele Dá um soco nele Vai pra perto Ele é fraco Tá mais fraco Não, ele é fraco Demora pra bater Olha aí Você já tá morrendo? Vou me errar com ele Pai Não matou ele não Ele derrotou já Pai Não, não tá? Você sai de maligno Deixa eu matar pra você Deixa eu matar pra você Vou matar pra você Vou matar pra você Deixa eu entrar aqui Ele tá curado Tá curando Pratinha Final flash Derrotou Derrotou já Derrotou Não sai de maligno Toma isso Toma Olha aí Não sai de maligno Toma Toma mais isso Toma Rá Rá Turtururururu Rá Rá Final Flash What the fuck Rá 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 Luta aqui Embate Embate Aí bugou É um sol Aí voltou Embate Rá 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 Nossa demora muito Rá Coal Rá 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 Até o próximo vídeo. Valeu, família! Fui!